Sul do Pará, Polícia Militar de Rio Maria recupera a moto roubada no Mato Grosso. Na manhã do último sábado 16 de setembro, durante o patrulhamento de rotina, uma guarnição da Polícia Militar avistou um indivíduo pilotando uma moto Yamaha Factor cor preta, sem placa, realizando a abordagem. Ao abordarem uma checagem via aplicativo Sinesp, foi verificado que se tratava de uma moto roubada na cidade de Confresa, no estado do Mato Grosso, conforme o boletim de ocorrência registrado no dia 14 de dezembro de 2014. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado junto com a moto até a Delegacia da Polícia Civil de Rio Maria, onde responderá por roubo ou receptoração.